Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, o canário tudo limpinho aqui, agora eu quero mostrar para vocês como que está aquele canário, lembra dele? Aquele canário que ele tenha deficiência visual, olha como é que ele se criou e está trocando pena e está muito bonito, vou pegar aqui só para vocês verem, vou pegar com essa mão aqui que eu estou acostumado a pegar com essa mão aqui, beleza? Olha ele aqui, vamos lá então. Olha como que ele está bonito, ele está pintando, ele está trocando pena e ele está pintando de amarelo, tá vendo que bonito que ele está ficando? Tá vendo? Olha aí, olha que canário popozudo, olha que canário fofo, né? Né, nego? Olha lá, né? Que canário bonito, que mochinha deu? Olha aí, e o engraçado pessoal, o cutupete dele está nascendo branco, olha aí, e ele pessoal, como é, ele está enxergando um pouco, viu agora, viu? Ele melhorou bem a visão dele, tá? Eu de vitamina A para ele, que é bom, que é para visão, para pena, né? E olha como que ele melhorou, ó, né? Né, nego? Hum, meu passarinho cheiroso, ai, 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 que bonitinho. Isso é meu xodó, caralho, que coisa mais linda do mundo. Isso não tem preço, né, nego? Falei, acharam que eu não tinha, não ia sobreviver, aí, ó. Olha aí, ele está sem rabo, tá vendo? Mas ele está pintando, vai ficar muito bonito, cara, ele vai ficar um canário lindo, vai ficar um canário amarelo, amarelo, quase amarelo ouro, de cutupete branco, sei lá, cutupete de outra, entendeu? Que isso, ele está cheiroso hoje, cara. Que coisa mais linda. E aí, pessoal? E ele enxerga bem, se alimenta bem, né? Ele melhorou bastante a visão dele, né, nego? Ah, nego, nego, nego. Eu passo o ar brincando com ele, né, nego? Você quer, o que você quer fazer? Olha, está limpinho, olha que bonitinho, olha que limpinho que ele está, pessoal. Ó, ele, ele mora vivo com os outros ali, ó. Ó, e ele se cuida, ele mesmo se limpa, ó. Tem fezes dele não, né, nego? Nunca desisto do bichinho, porque olha que coisa mais linda que tem. Ele é mansinho, ele tem o amor na gente, ó. Quando, né, nego? Ó, nego. Quando eu venho, quando eu venho aqui no, no canário aqui, ele já vem na beirada ali do viveiro. E já vem na beirada ali, né, nego? Quer voltar lá? Quer voltar? Quer ficar aqui? Olha lá o pessoal do YouTube. Ó, manda um abraço lá, fala assim, ó. Quantas curtidas eu mereço? Olha que bonito que ele está ficando. Aí, enfim, ele mesmo está olhando, ele está vendo você lá, olha lá, olha lá. Aí, olha aí, olhando. Está vendo você? Olha lá você na câmera de frontal. Ele mesmo está olhando nele. Você está vendo? Aí você aí, ó, você é bonito, cara. No espelho aí, ó. Que canário popozudo, grandão, fortão. Olha aí, ó. Olha aí, olha lá. Não é nada. Aí? Olha aí, olha lá. Está vendo você? Está vendo? É você, cara. O cara é você aí, ó. Beleza? O pessoal passando os vídeos para você, nunca mais tinha feito um vídeo com ele. E ele se transformou, cara. Ele está virando no cara. Olha o tupetão dele. Olha que coisa mais linda. Né, nego? Né, nego? Você é muito bonito mesmo. Dá beijinho. Dá beijinho, dá? Dá? Dá beijinho? Um cheiro, não. Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro pode. Ai, ai. Está bonitinho. Falou, pessoal. Ó. É... Fica com Deus em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês aí. Um vídeo de entretenimento. Só para vocês aí, bichinho. Olha que bonito. Né, nego? Olha lá você lá. Ele mesmo olha ele lá. Olha lá, olha lá. Olha aí você aí, ó. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos voltar lá. Isso. Vamos voltar lá. Porque já está de noite já e você tem que dormir. Olha lá. Vamos voltar? Não quer ir? Não quer não, pessoal. Vai. Vai, vai, vai. Aí. Pessoal, vive normal, viu? Se tornou um canário normal. Vou falar para vocês. Olha lá. Ele pula lá. Melhorou a visão dele. Que eu dei vitamina A. Falava para mim da vitamina A. E eu dei vitamina A para esse pássaro. Melhorou as penas dele. Melhorou a visão. Então, pessoal, nunca desiste do seu pássaro. Com cuidado eu consegui dar uma vida digna para esse pássaro. Muitos poderiam até soltar, né? Como outros já viram fazer, né? Mas, graças a Deus, eu consegui, né? Com amor, né?